E aí pessoal, bom, hoje eu irei trazer pra vocês o sétimo episódio aqui da nossa série de MyClub, Emoções em Pés 2016, e vamos lá, beleza, bom? Primeira coisa, eu tenho uma coisa pra falar, tá? Primeira coisa, eu tenho alguma coisa pra falar primeiramente, né? Primeiramente, eu tenho uma coisa pra falar, tá? É que, como vocês podem ver, já estou na 9ª divisão e inclusive já joguei uma partida. Por quê? Mano, tinha visita em casa, não podia gravar e, mano, não aguentei, velho, joguei duas partidas de MyClub, uma eu ganhei, subi da 10ª divisão pra 9ª e já estreei na 9ª divisão tomando 6x1. Mas eu vou estrear em vídeo aqui na 9ª divisão pra vocês, pode ver que eu estou com 24.000 GP, que é a bonificação do domingo e agora de segunda dos 10.000 GP da primeira semana aqui do MyClub, beleza? Então vamos abrir dois empresários aqui, se não me engano eu tirei um zagueiro também que eu abri no sábado e não sei se eu mostrei pra vocês, eu vou mostrar daqui a pouquinho, beleza? Bom, vamos lá então, vou abrir um Dominanda primeiro, vou abrir um Dominanda primeiro, vamos ver então quem que vem no empresário Dominanda, até agora eu não tirei nenhuma bola preta nesses empresários aqui originais. Vamos ver quem que vem, bolinha preta, pelo amor de Deus, aê, mano, bolinha preta! Vamos ver o que que vem, dominou, chutou, tem animação diferente, dominou no peito, eu estou achando que é o Marquísio, mas não é não, é ele, Miguel Veloso. Tá bom, vai, 83 de janeiro, tá bom, vai. Eu achei que era o Marquísio, mas era o Miguel Veloso. Mas tudo bem, já é pro lugar aqui do Ramid Aldin, só que o técnico não vai aguentar, pessoal. Eita, capeta! Então acho que a gente vai ter que comprar um técnico com outro empresário, não vamos abrir aí. Botar o Raul Meirelles, o Miguel Veloso lá, e vamos atrás de um técnico aqui. Ih, cara, isso aí dá, batreta aí. Ai, ai, que merda, eu queria comprar outro empresário, não vou conseguir. Vamos ter que ir atrás de um técnico. Vocês acabaram até vendo lá a formação do novo time, né? Não, pelo amor de Deus. Não tem a formação que eu quero, cara. Deixa eu ver qual que é esse aqui, cara. Pô, esse aqui só com um atacante, aí não vira, né, velho? Esse aqui é o Tite, ó lá, Clube Atual Corinthians, é o Tite esse aqui. 4, 2, 2, 2, também não vira, né, velho? Essa aqui é ruim demais, hein? Puta, pessoal, já era, hein, mano? Ele tem só 150... Eu quero um técnico dessa formação aqui, ó. 4, 2, 1, 3. Vamos ter que deixar o Miguel Veloso de fora por enquanto, velho. Vamos lá mostrar o time pra vocês. Mostrar o time aqui pra vocês, o valor excedeu, tal, já sei. Tem Totti, tem Messi, Neymar de SA, agora os dois. O Totti de centroavante, Maxi Rodrigues, Rubem Amorim, Miguel Veloso agora, Roberts, Conet, Mongongu, que eu tirei no empresário. Armeiro e Irazói, já não tem mais nenhum original no time, hein? Vamos tirar o Samedov aqui, cara. Eu acho que se eu tirar o Samedov aqui, já melhora, né? Alterar time, acho que é aqui, que ele tá diferente do PES 2015. Não, esse aqui é pra mudar os times. Como que eu faço aqui, cara? Menu do jogador, descadração... Ah, tem... Ah, sim, ali, ó. Alterações no time, é esse aqui. Beleza, vamos botar um original aqui. Vamos botar o mais boss, esse Zainzal aqui, porque aí... Acho que não excede. Não, continua excedendo, cara. Puta, que merda, cara. Vou ter que tirar um cara... Sei lá, mano. Preciso tirar esse Monteiro aqui e botar um cara pior que ele. Vamos ver se melhora. Só preciso de dois pontinhos, cara. Eu tirei o Monteiro, né? Que é 63 de overall. Botar o Del Monte. Se melhora. Aê, mano, certinho, 250. Aí sim, vamos poder jogar com esse time aí, pessoal. Show de bola, hein? Miguel Veloso vai estrear, então, no vídeo de hoje. Vamos lá, então, jogar a partida aqui, beleza? Vamos lá, então, procurar o adversário na nona divisão. Vou mostrar pra vocês qual é a situação na nona divisão. Eu já mostrei, mas, enfim... Temos que chegar a 10 pontos para conseguir subir para a oitava, né? Beleza, encontrei o adversário aí, o Vinícius G. da Crew. Da Crew. Pontuação um pouquinho maior dele em relação à minha. Torcedor aí do Vasco da Gama. Assim eu acho, né? Bom, vamos lá, cara. No Meninão, falta um ou dois jogos. Pode ser a despedida do Meninão, mas acho que não. Acho que faltam dois jogos pra ele, cara. Bom, vamos lá, então. Vou botar o Mineirão aqui. Tipo de bola, vamos escolher aqui a bola do PES 2011. Bola do PES 2011. O Vasco tem três uniformes também. Vou botar o Vasco com esse terceiro uniforme aqui, que é cheio da hora. Vamos ver o time do cara. O cara tem o Peter Crouch, da Alessandro Perrotti. O que é esse Perrotti com o 83 de geral? Cocorin. E... Não sei quem é esse meio campo aí, mano. Que tem o 83 de geral também, cara. Os caras tão subindo muito com esses negócios de level aí. Tão subindo muito, hein? Ó o Peter Crouch, level 36, cara. Não sabia que dá pra chegar tão alto assim. Duny, Rafael Tolói, esse soco. O Wilkeshire e o... O cara tem o Neuer. Tirou esse Neuer provavelmente no empresário lá da... Do Team of the Year, né? A estreia do Miguel Veloso, level 30 ainda. O Tote tá... Mano, tem que subir esse Tote aqui, velho. Falta que não tem ninguém pra treinar ele, né, velho. Vai ter que subir na raça mesmo, velho. Neymar, Messi. Ah, tem uns carinha lá. Uns cara original que eu tenho aí pra transformar em preparador pra treinar. O Tote, mas não sobe quase nada, velho, esses caras aí, né? Enfim, vamos lá então. Pessoal, vou colocar aqui tudo aleatório. Pra ver se eu consigo encontrar aquele sistema de... De... Alternância no clima, né? Esqueci agora. Clima dinâmico, né? Botei tudo aleatório, porque na demo se você conseguia... Era muito raro, tá, pessoal? Mas você conseguia encontrar sim o clima dinâmico na demo, botando tudo aleatório. Vamos ver se no jogo full continua assim, tá? Vamos lá iniciar a partida. Beleza, estamos no Mineirão. Mineirão com chuva. Vamos ver se ela para no meio do jogo, né? Prestem atenção nisso. Astenção, prestem atenção. Vamos lá então, rola o melão. Começa. Xaman Clube e time do cara. Clássico tradicionalíssimo aí do futebol mundial. Cara, vamos lá então, cara. Vamos tentar evitar o vexame do último vídeo. No qual tomamos um couro. Vamos nos ajeitar na cadeira aqui. Testar também o Miguel Veloso. Testar o Mungongu em vídeo, né? Que eu não testei. Eu tirei ele antes do 6x1 e tomei 6x1, né? Pode ver que o Mungongu estrou muito bem. O Neymar tentou, não conseguiu. Tá quase na hora de se despedir do Neymar. Bom, pessoal. Sabe o que eu descobri, cara? O que eu... Descobri assim em 99% ainda, tá, pessoal? Não é 100% de certeza. Mas que eu não peguei a versão de pré-order do jogo, tá? Eu peguei a versão Day One Edition. Qual a diferença? A pré-order é que você compra antes do... Do jogo lançar, né? Gol do cara, tá ligado? É... É o gol do cara! Perotti! Que beleza, hein? Qual que é a diferença? A versão da pré-order é que você pega antes do jogo, né? Lançar, obviamente. E a versão Day One é que você compra no primeiro dia. No caso, eu comprei um dia antes do lançamento ainda. Só que... As versões de mídia física que vão pra loja primeiramente são as versões que você vai... que as pessoas vão comprar normalmente no primeiro dia, né, então é a Day One Edition que eu peguei, e nessa Day One Edition, a diferença é que o Neymar não vem pra sempre, igual o pessoal da que tá comprando na pré-order, o Neymar vem por 10 jogos aí, como está o meu, então essa é a diferença, tá, fazer o que? Me fudi, Máximo Rodrigues, arrancou o partido com a segunda negação, vai tentar tirar, mandou bola na pista do Messi, o Messi agora que virou SA, mas mais pela direita, né, diferente do Neymar que tá pela esquerda, o Neymar também que subiu um de overall aí, ele é 90, vem 90 de SA, subiu pra 91, o Totti também vocês viram que subiu, agora ele tá 83 de meio atacante, e 80 nessa posição de centroavante, Messi, partido com a segunda negação, Messi, tirou, o pessoal falou pra sair rasgando mais com o Messi, velho, que eu tô arrancando muito reto, Messi cruzou, deu no lance, puta, o Totti tava chegando no peixinho ali, vai o Neymar, ah, o Neymar parou, velho, ele vai tocar embaixo, obviamente, tocou embaixo, vamos lá, bola no meio, como que funcionou, como que funcionou, se eu tava, bom o Mongongu, boa bola do Mongongu, vamos lá de Rubem Amorim, não era ali, né, obviamente não era ali, jogadores tão escorregando pra caralho, bola na frente, tira o Conner, tirou meio errado, tira ali, velho, tira o Mongongu, não, não era o Mongongu, era o Conner, vamos lá então de Maxi Rodrigues aqui na meia atacância, manda a bola na frente no Totti, Totti serve Messi, Messi pode aparecer na negação, sai rasgando o Messi, agora quer dar o passe, Maxi Rodrigues, Maxi Rodrigues, Maxi Rodrigues, Maxi Rodrigues, vai Messi, levanta, velho, caralho, 1x0 pro time do cara, jogo difícil aqui na 9ª divisão, será que eu vou perder 2 jogos aqui na 9ª divisão, velho, será, velho, já começou a dificuldade pra mim, no PES 2015 começou mais tarde a dificuldade, né, eu também acho que eu tô jogando muito estilo PES 2015, né, pessoal, eu preciso me adaptar mais ao jogo ainda, eu ganhei aquelas partidas de goleada, porque, sei lá, porque ninguém sabia jogar também o PES 2016, mas, tô jogando muito PES 2015 ainda, vamos lá, Neymar Júnior, Neymar Júnior arrancou o partido de segunda cação, vai Neymar, ah, mano, deu uma adiantada que não precisava, tá ligado, deu uma adiantada que não precisava, sei lá, mano, Ah, foi na bola o Mongongu, velho, o juiz da pênalti, foi pênalti que eu não vi, ele vai expulsar o Mongongu, vai expulsar o Mongongu, cartão amarelo, que bom, achei que ele ia expulsar o Mongongu, velho, ah, foi na bola o Mongongu, velho, meu Deus, que isso, e vai o Alessandro, já é chance pro cara fazer 2x0, vamos lá, vai bater o pênalti, bateu, defendeu o Irazois, pegou o rebote pra fora, que é esse posicionamento automático que eu fiz, bloqueio, defendi o pênalti, tô ganhando um monte de XP aí, bateu, defendeu o Irazois, a bola bateu na trave, ele pegou o rebote ali, defendeu um pênalti, 200, que bom, velho, defendi o pênalti aí com o Irazois, boa, boia, boa, boia, é assim que funciona, ganhei uns 600 GP aí, só nessa brincadeira aí, uns 600 GP não, ganhei 600 GP, o cara não sabe contar, é foda, olha lá, mestre, mandou a bola no Totti, vai passar o Neymar Júnior, passou o Neymar Júnior, partiu pra cima, vai passar o Neymar Júnior, tirou um, devia ter chutado logo, tem que aproveitar esses goleiros, aproveitar esses goleiros, vai Totti, aproveita os goleiros, aproveita os goleiros do Noyer, é verdade, o cara tem o Noyer, né, o cara tem o Noyer, não é porque é goleiro não, mas o Irazois salvou nós agora defendendo esse pênalti aí, o cara jogando no método da tabelinha, Irazois, que defesaça do goleiro, decidiu aparecer o goleiro do Pé do 26, que defesaça do Irazois, caraca, mano, salvou nós duas vezes, já era pra ter 3 a 0, cruzou, deu no lance, tem um toque de cabeça, dominou o Rubem Amorim, desesperei, não era pra ter feito isso, aí o Messi pegou a bola e desligou, vai Neymar, vai Neymar, desesperou também Neymar, vamos lá, bola na frente no Peter Crouch, bateu pro gol, sai do goleiro do Irazois, é nosso, 1 a 0 ainda pro time do cara, dá pra buscar, apesar que o cara tá jogando muito melhor que a gente, mas dá pra buscar, que a gente não, né, que eu, que vocês não tão jogando, aí o Totti falhou, vem Andres Alessandro, manda a bola no Cocorim, boa bola do Max, pra que sair de cima do goleiro do, pra que dessa adiantada, Max? Beleza, vai acabar o primeiro tempo, ele vai andar lá atrás, vamos lá na frente, tira o Nungungu, acabou, né, seu juiz? Acabou o jogo já, isso aí, 1 a 0 pro time do cara no primeiro tempo, vamos lá, cara, vou tentar ajeitar o segundo tempo aqui pra tentar fazer o gol, beleza, pessoal, vamos lá então iniciar a segunda etapa, vamos lá então, o Rolão Verão pra segunda etapa, time do cara e time do Xamã Clube, vamos lá então, né, o cara entregou a bola aí, vamos ganhar um remesso lateral, é hora de, é hora de jogar sério, é hora de jogar sério, o adversário é muito bom, pessoal, não é tão bom que nem aquele cara que a gente tomou 4 a 0, mas ele é bom também, então tem que tomar, tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro, adiantei o zagueiro de novo, tô com essa mania besta, tô percebendo, né, quando eu vou marcar tô com uma mania besta de adiantar zagueiro, não precisa comentar aí não, que eu já sei, já, o pessoal tem mania, né, vamos lá, Totti, caralho, né, vamos lá, bola na frente do Andrés Alessandro, tira aí o Rubem Amorim, é Miguel Veloso, Miguel Veloso, boa bola do Miguel Veloso, meu Deus do céu, não tô conseguindo atacar, não tô conseguindo atacar, velho, e a bola na frente do Pitracó, tira o Mungongu, vai se foder, esse Mungongu é muito ruim, velho, caralho, mano, porra, mano, botar o zagueiro original de novo, caralho, esse Mungongu, vou te contar, desde que ele entrou no time, só cagada, só merda no time, não tem falta, né, aí é uma falta claríssima no PES 2015, e aqui no PES 2016 não tem falta, lá vem ainda de novo, aí o Cone passando lotadaço, aí agora o Mungo presteu pra alguma coisa, mano, pelo que o Pitracroche tá fazendo gol, aqui a situação tá difícil, Bola no Neymar, vem Neymar, vem Neymar, vem Neymar, Neymar, eu falei, cruzamento, o Tote, boa, seu Messi, o cara aplica uma meia lua ali no cidadão, e lá vem ele de novo, e lá vem ele de novo, e lá vem ele de novo, cruzou, deu no lance, boa, Miguel, não era o Miguel Veloso, era o Rubem Amorim, tô com uma dupla de volantes de Portugal aí, Tote, Neymar, vem Neymar, vem Neymar, o cara escorregou, o Neymar arrancou, tira a vacação em pênalti, essa puxadinha que eu dei pro lado, ali no final, foi fatal pro cara, cartão, cartoninho de amarrilha, tudo errado, mas vamos lá, é hora do Messi, é hora do Messi, é hora do Messi, pra bater o pênalti, Messi, bateu, o maior pegou, Messi perdeu na trave, Messi, que isso, velho, ah, não creio no bagulho desse, mano, o cara perdeu três vezes o gol, velho, tudo bem, a terceira foi uma puta defesaça do Neymar, na primeira também, mas na segunda, mandar essa bola na trave, velho, como assim, mano, lá vem ele de novo, lá vem com o Peter Crouch, bateu o Conner, é dois pênaltis na partida, dois pênaltis perdidos, velho, não ia ter batido no meio, mas vai já era, não tem, lógico que ele ia falar, ah, tinha que ter batido ali, tinha que ter batido a cá, mas não, na hora eu queria bater ali, batia ali mesmo, foi defesaça do goleiro, não tem o que fazer, vamos lá, Robertson, mandou a bola na frente, buscando o Messi, fez cagada, tradicionalista de nada do Robertson, vamos lá, bola partiu na frente, tranquilo, desligou, bola no meio da área, não precisava ter feito isso, na verdade, aí eu fiquei com medo do cara, que dá aquela adiantada, ele chuta no canto, então, é para garantir, o Armeiro mandou essa bola para fora, 2 a 0, para o time do cara, esse jogo já está praticamente, já era, tirou ali o Robertson, é que vai o cara fazer mais um ainda, para fechar o verdadeiro caixão aí, e lá vem ele de novo, bola para o meio da área, que que eu falei, balançou, o capim no fundo do gol, que goleado, que goleado, o Neymar vai embora, e o que que vai ser do nosso time, sem o Neymar, o Messi não faz nada, perde pênalti, o Messi, como é que o Messi perdeu o pênalti, lá com o Jefferson no gol, não que o Jefferson não seja um bom goleiro, mas o cara é o Messi, com ele, como eu estou errando o passe, como eu estou errando o passe, que agonia velho, em nada de clima dinâmico, olha lá, é o Totti, o Messi, mano que agonia esse meio campo, que agonia velho, vamos lá, Totti, Neymar, eu esqueci isso aí, porque não tinha nada para fazer, ia perder tempo ali, acabei perdendo, não ganhei um jeito, e foda-se, 3 a 0 para o cara, fora o show, fora o show, vamos lá, vamos lá, chega chutando, Totti, chega chutando, Neymar, 3 a 0 para o time do cara, acho que agora começou o verdadeiro em vocês em pés, 3 a 0 para o time do cara, duas derrotas seguidas em vídeo, é normal né, a gente perde, no outro a gente ganha, normal, o cara está jogando melhor que eu nessa partida, eu perdi um pênalti ainda, também que ele perdeu também, enfim, é isso aí, vai acabar o jogo, Totti, Neymar, vem Neymar, vem Neymar, vem Neymar, vem Neymar, que as novinhas estão querendo, e perdeu, e tomou, e perdeu, vai terminar o jogo, 3 a 0 para o time do cara, ainda um Dibre ali no Maxi Rodrigues, e o Juiz Zapita, para terminar o jogo, 3 para o time do cara, 0 para o time do Xamã Clube, o cara jogou melhor né, teve mais consistência, soube marcar melhor, e eu me fudi, bom, Totti subiu mais um nível de level, ganhou um de passe rasteiro, um de finalização, e um de impulsão, e eu perdi 8 pontos, e perdi 2 jogos na 9ª divisão, mas joguei, chego aí a marca de 10 partidas no MyClub, e ganho 100 GP, para ganhar o tal de Cabral, aí pessoal, mas então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor comenta e vale, me siga no Twitter, e é isso aí, valeu, falou, bom, bom,